Salve, salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que bem. Se liguem. Antes de pular pro vídeo, eu tenho um anúncio importante aqui. Eu, o Nine e o Airinho, a gente se juntou na Operação Nine Ops, que é uma comunidade que vai te ajudar a melhorar a Norzone, tá? Seja mira, noção de jogo, posicionamento, tomada de decisão. Tem aulas exclusivas minhas lá e do Airinho também, do Nino. Tem muito conteúdo novo agora com nós três juntos. No dia 16, junto com a saída da Season 2, um dia depois, vai ter uma live especial de nós três juntos, em que a gente vai falar sobre as novidades, vai falar sobre tudo que vai ter. Então fica ligado nessa live, já se programa aí. E no comentário fixado, eu vou deixar um link do grupo do WhatsApp, da comunidade do Nine Ops, tá? Em que você vai conseguir ter um desconto pra Operação Nine Ops e também ver as novidades da Season 2, loadouts, enfim. Vai ter bastante coisa lá, então já entra, fica ligado. E aí, rapaziadinha, tamo junto com o vídeo aí, é nóis. E vamos pro vídeo, rapaziada. Esse aqui é um gameplay de solo versus do Ninex, né? Do Nine. Geralmente eu vou chamar ele de Nino nesse vídeo, então já fiquem cientes disso. Considerado aí por muitos o melhor jogador do Warzone 1, né? No Warzone 2 a gente não teve nem campeonato ainda pra medir alguma coisa. Então vamos ver como é que tá a gameplay dele aqui no Warzone 2. Eu assisti muito pouco as gameplays dele do Warzone 2, até porque ele não tá jogando tanto. Então tô bem curioso pra ver como é que vai ser. Sei que ele não tá tão animado com o jogo, né? Porque, infelizmente, o Warzone 2, em vários aspectos, não possibilita o famoso outplay, né? Coisa que ele fazia muito no Warzone 1, em que com mecânica, mira, movimentação, ele conseguia sobressair muito mais sobre os adversários, né? Do que ele consegue no Warzone 2. Isso aqui, isso aí, tem duas duplas, né? Nossa, essa Icarus é muito ruim de início, cara. Muito ruim. Ela tem um recuo muito horizontal, essa... Pelo menos eu acho, né? Acho ela muito esquisita de usar. Mas o que eu tava falando, rapaziada, é o seguinte. Infelizmente, esse jogo aqui não possibilita muita daquelas jogadas, né? Que a gente via muito, principalmente no início do Warzone 1, né? Eu não peguei o início do Warzone 1, né? Eu entrei uns 5 meses depois. Mas não tem aquelas jogadas assim, tipo, insanas, tá ligado? Tipo, que tinha na época do Warzone 1, do Nino, do Tony ali no início. Vocês estão ligados do que eu tô falando? Mas imagino que a gameplay dele ainda seja bem diferenciada aqui, principalmente por causa da sensibilidade dele e a mira dele, que eu acho, na minha opinião, a mira do Nine é a melhor do... no cenário do Warzone, né? De todos os jogadores, na minha opinião. Acho muito insano. É, aqui, nada demais. Eu só não entendi porque ele ficou parado no topo da casa lá, esperando um atempão. Acho que ele tava, sei lá, preocupado de rushar em 4 caras. Não sei qual que foi a parada. Agora ele tomou... Ele tomou esse cluster agora e... Tem alguém em volta dele aqui? Ou será que foi bem longe assim que jogaram? Aí, ó. É tinge, né? É, abriu o ângulo pra pegar a informação. Nossa... Que crime, véi. Isso acontece comigo direto nesse jogo, véi. Aconteceu no Warzone 1 também. O Gulag de... Oh, eu tava jogando de mouse e teclado esses dias, né? Quem tava acompanhando a live tá ligado. Eu tava jogando de mouse e teclado bastante aqui. 4 dias seguidos. Cara, o Gulag de pistola com a CP890 no mouse e teclado é muito difícil, véi. Eu demorei uns 3 dias pra começar... Mas começar só, véi. A pegar o jeito. Então, sempre que eu vi... Olha, mano, isso aí... Pra mim, isso aí é bizarro o que ele fez agora. Eu não consigo, mano, no mouse e teclado com a pistola. Nem fazer algo próximo. Com essa pistola em específico, né? Que é muito difícil você manter o tracking no inimigo com essa pistola. Porque ela tem um recuo visual muito acentuado, assim. Então, você tá atirando, você não enxerga nada. Tem fumaça. Então, pô... Eu realmente comecei a respeitar muito, rapaziada, que amassa no Gulag no MT, véi. De pistola. Porque MT é mouse e teclado, né, rapaziada? Pra quem não tá ligado. Mas já dá pra perceber, né? Que é uma parada, assim, bem difícil. De você ter uma constância ali, né? De mira. Principalmente com essa P890 aí, que é esquisitíssima. Eita. Nossa. Mano, eu não botei fé que o cara tava no banheiro. Achei que ele tava... Nossa, ele falou a mesma coisa. Eu achei que ele tava só suspeitando que tinha alguém ali dentro. É, a boa agora é ele matar os bots rápido, né? Até pra não chegar outro time e ele pegar o loadout logo. RPK e faca? Ué, o loadout de doidão é esse que o Nino pegou, véi. Tá falando de RPK e AK-64U? Tipo, é... Que isso, cara? Bichão tá doido, velho. Não entendi agora, eu tô confuso. Será que ele vai na loja? Nossa. Mete o pé. É, meteu o pé. Boa. Não, o Nino é um cara bem ligeiro. Ele sabe as horas de guivar as trocações. Ele é bem inteligente com isso. Sempre foi. Tem uma noção de jogo boa, tá ligado? Ele sabe a limitação da parada, tá ligado? Tipo, ali ele... Pessoalmente no Orsono 2, ele não ia conseguir arrumar muito o jogo, não. Caras entraram ali, já deram dano nele. Ele ficou numa posição de desvantagem que era fora da casa. Então, ele tinha que se preocupar com um monte de ângulo. Então, ele já ficou a mula, né? Meteu o pé. Certíssimo. Peraí, quem tá falando agora? Ah, tá. Tá falando de correr da tática. A tática dura pouco. Mas as lojas tem que ter mais vante, mano. Pelo menos foi isso que eu entendi ele falando. É, aqui foi um apê bem simples, mas muito bem executado, né? Tipo, vou até voltar pra vocês verem. Ele tava até meio distraído, né? Tava falando sobre o jogo e tal. Aí ele abriu essa porta pra ir em direção ao mercado. Aí ele dá de cara com os dois. Aqui, cara. Ele reagiu bem rápido. Isso aqui é bem interessante, vocês perceberem. Você vê que ele vê um cara embaixo. E depois ele vê um cara subindo a escala na direita. Você vê que ele nem tenta dar tiro, tá? Ele nem perde o tempo dele ali. Por quê? Ele sabe que não é uma posição muito vantajosa. Porque ele vai ter que trocar bala com o primeiro. Certamente vai tomar dano do primeiro cara. E aí o segundo já vai subir a escada e matar ele de lado. Então o que ele faz é ele recua. Usa flash, que é bem forte nesse jogo. Então aqui é a vantagem toda dele. Pega os dois aí, perdidinhos. É uma play que, tipo assim, você tem que raciocinar bem rápido, né? Na maioria das vezes, rapaziada, eu tenho certeza que muitos de vocês teriam atirado nesse cara aqui. Que ele tá vendo aqui, ó. Na hora que ele vê o segundo cara, ele já vira a tela, tá vendo? Então você vê como é que um raciocínio rápido é muito importante. Mano, ele comprou um loadout? Ah, ele achou o loadout na mochila do cara, velho. Mano, eu acho que eu só peguei uns dois loadouts nesse jogo até hoje, velho. Juro. Muito raro. Trequenzinho gostoso. É isso. Essa parada que ele tá falando no jogo enquanto ele tá jogando é meio consenso, assim, né? Tipo, eles tiraram o bunny hop do jogo que é esse que ele tá tentando fazer agora. Que é esse pulinho com pulinho logo em seguida. Mirando, né? Andando de lado, ó. Só que, mano, nesse jogo não tem isso. Não existe. E essa era uma mecânica que era muito interessante quando você aprendia ela. Que era pra quebrar a tela dos inimigos, né? Você quebrava a tela. Quebrar a tela é você aparecer na frente dele, só que sair da câmera dele, do campo de visão. Então o bunny hop era muito interessante porque você entrava pulando com muita velocidade. E você meio que continuava, né? A sua velocidade. Você estendia ela dando aquele pulinho quando você encostava no chão. Quem masterizou isso, né? Aprendeu isso bem no Orzone 1. Conseguia ganhar trocações, assim, que não eram tão facilmente ganhas, né? Em algumas situações. Era bom pra você realmente surpreender seu inimigo. Eu não abusava tanto dela na Orzone 1, né? Dessa mecânica. Mas tinham pessoas que usavam com muita frequência. Era muito, muito interessante. Muito interessante mesmo. Nossa. Pior que eu achei que tinha visto esse cara do outro lado. É, usou o arbusto aqui como proteção. Nossa, eu não tô nem enxergando o cara, velho. Não sei por causa da gravação. São dois, velho. É, usou o coqueirinho pra tancar uns cheirinhos ali. É, aqui... Aqui ele tinha duas opções agora, né? Ele escolheu a mais segura. Em vez dele ir pra cima dos caras agora sem placa, e... Tinha uma grande chance de morrer, ele quis passar a placa e dar a oportunidade dos caras se reviverem. Mas ele deu a sorte do... Do cluster dele, né? Do morteiro. Deitar o cara lá de novo. Então ele não teve que se preocupar com o self e os caras se reviverem. Ali as duas opções, rapaziada. No geral, eu não vou saber dizer qual que é mais eficiente, assim. Porque se ele deixa o... Passa a placa e deixa os caras se reviverem. Ele tem que fightar os dois juntos, né? Sem levar em consideração que o morteiro ia deitar o cara de novo. Então, ele teria a trocação toda de volta de novo. E ele ir pra cima sem passar a placa ali pra já tentar finalizar o cara e deitar o outro. Que ele já tinha machucado um pouco antes de pular no... No rio. É uma opção também. É mais... É mais agressiva. Você tem que estar confiante pra fazer isso. E também dá um pouco de sorte dos caras não reagirem, né? Eu nem tinha escutado nem visto esses caras aí. É, ele escutou esse cara. Perfeito. Porque é muito raro nesse jogo, né? Escutar alguém. Mas ele escutou e eu consegui escutar na gravação. Então, ficou bem... Nossa! É, ali ele ficou sem muita opção, né? Porque ele tinha soltado a... O cara tinha soltado o ataque. Então, se ele vai pro lado de fora, ele tá morto. Ele teve que jogar por dentro. Aí, outro morteiro. Ele vai entrar na casa agora, provavelmente, imaginou. É. O morteiro desse jogo, ele não... Não assusta tanto, assim. É bem de boa de fazer isso que ele fecha. E outra, né? É, ele já tinha dado dano no cara. Então, ele tinha que aproveitar a vantagem de vida que ele tinha. E, provavelmente, o cara ia querer passar a placa, né? E foi exatamente o que aconteceu. O cara passou a placa saindo da casa. Quando você passa a placa nesse jogo, antes do dia 15, né? Que depois do dia 15, aparentemente, vai ficar mais rápido. Mas você fica muito, muito lento quando você passa a placa. Então, foi uma kill bem tranquilinha. Cara, acho que o Nino tá meio bêbado nessa gameplay, velho. Bichão tá... Sei lá o que ele tá fazendo, irmão. Ih, o cara no... Ah, a killzinha aí, bem tranquila. Pô, ele podia botar umas placas no lugar do selfie extra ali. Tá doido, tá doido. Tá cantando, pegando os x-13 do corpo dos caras. Três selfies na mochila. E acabou, velho. É, reagiu rapidinho também. Mesma coisa. Viu que não tava muito boa a trocação. O cara já tava cravado na porta. Então, ele toma tiro e já volta rapidinho. É, aqui ele tem... Aqui eu já não gosto muito, assim. Pelo menos, o meu estilo de gameplay, eu não gosto tanto dessa jogada que ele fez. É, o gás tá vindo, né? Como vocês tão vendo. Mas ele deitou um no ataque, né? Mas também não dá pra contar com isso. Jogou muito. O bagulho que o Nino sempre foi muito bom e sempre me surpreendeu é que, tipo assim, ele toma as decisões de trocação muito rápida, né? Você vê aqui que ele vê essa arma do cara aqui, na direita. Tá vendo essa arma colada aqui? O cara tá bem na esquina. Ele começa a tomar tiro com outro, ele nem tenta deitar outro. Ele já sabe que, tipo assim, cara, se eu tentar trocar tiro com esse cara aqui isolado, o cara da esquina vai abrir aqui e vai me matar. Então, ele já joga flash. Já se prepara. Você vê, foi bem tranquilo. Quase se matou no clima. Mas o que eu tava falando aqui, rapaziada, que é importante, ó. Que eu não recomendo fazer isso, tá? É que quando você se garante muito na sua gameplay, é interessante, mas é uma jogada que eu acho que não compensa tanto. E por que eu acho que não compensa tanto essa jogada que ele fez agora? O gás tá vindo, perfeito? E aí você tem toda uma rotação pra fazer. O gás vai bater aqui em provavelmente, o quê? Uns 20 segundos? 30? Por aí. Então, ele tá rushando em dois caras ou mais, porque ele tinha escutado o tiro rolando antes dele chegar aí. Então, podia ser duas duplas aí. E ele vai rushar numa área em que não tem tanta cobertura. Tem essa rua, só que ele vai passar as duas casas, mas depois você tem um aberto gigantesco. E ele decidiu rushar vindo pela parte de dentro do gás, né? Porque ele tá mais pra perto do gás do que os caras. Eu acho que é a jogada mais interessante. E que vai te até trazer mais kills a longo prazo nessa situação. Ver que você saia vivo mais vezes dessa situação. E você até jogar esse ataque e ir em direção ao gás. Aí você vai lá pra ponte lá embaixo, tem uma ponte lá embaixo. Você fica perto da água e você pega os caras pulando de paraquedas ou vindo na sua direção. Eu teria feito isso. Não quer dizer que a minha jogada seja a correta. Mas eu, na minha cabeça, na minha percepção, é a jogada mais segura. E que também vai te trazer boas kills aí, né? Como eu disse, a longo prazo no jogo. E não vai te deixar tão exposto. Aqui eu já fui um pouco preocupado de ele realmente se envolver numa trocação um pouco mais longa, né? Com várias duplas aqui. Talvez até três, vai saber, né? Porque os caras estavam trocando tiro. E aí ele tem que se preocupar com gás e não poder trocar tiro tranquilo, né? Tem que ficar se preocupando em correr. Mas, deu certo. É isso. Não, então não vai botar mais self na... Ah, tá. Pô, aí... Aqui a situação, na minha opinião, né? É bem nítida, né? Ele soltou o vante. A gente tem um cara que tá aqui no estacionamento. E o estacionamento é uma posição muito boa pra matar os caras que estão do outro lado. Então o gás vai basicamente bater no meio da cidadezinha aqui, né? E aí os caras vão ter que ser meio que obrigados a ficar perto aqui da ponte ou perto da água. E aí se ele matar esse cara do estacionamento, ele consegue ficar mirado ali no pessoal do outro lado tranquilo. Certamente vai pegar uma killzinha ou outra ali. E talvez ele tenha até a oportunidade de avançar um pouco na ponte pra pegar uma trocação um pouco mais de perto. Dando gate nos caras, né? Aqueles vindo do gás, de fora do gás pra dentro do gás. O que vai acontecer daqui a pouco. É, até ele fala que é um pouco arriscado. Eu também acho arriscado ele atravessar. Acho que ele pensou nisso, né? Atravessar ali, mas não vale a pena. É, acho que é exatamente isso. Acho que ele vai matar o cara no estacionamento e pegar a posição de vantagem, né? Importante ele tentar descobrir com esse vante qual andar que o cara tá, né? Pra matar ele o mais rápido possível. E também tem que tomar cuidado com o Ghost, né? O Spectrum, né? O Perk, que faz você não aparecer no vante. Tem uma rapazada usando isso agora na Zona 2. É, ele tá se certificando que não tá no andar dele. É o correto. Não quer fazer muito barulho, né? Agora a gente deve ter imaginado o mesmo que eu tô imaginando. Que provavelmente o cara tá no andar de cima. E é exatamente isso. Ele já tá chutando o cara em cima. É em cima. Agora a situação ficou um pouco ruim pra ele. É, perfeito. Aqui a última coisa que você pode fazer, rapazada, é ficar no meio termo, tá? Ou você fica aqui mirado por um tempinho, ou você corre, mano. Ele chegou no meio da ponte aqui, se ele continua mirado, é capaz do cara flanquear ele e ele morrer de costas. Então ele ficou mirado pelo tempinho que fazia sentido e saiu correndo. E aí já tá de cara com o maluco aqui, né? Agora ele já tá ligado que o cara tá no outro lado da ponte. Provavelmente deve ter morrido quase todo mundo, né? Essa é uma situação bem chata, assim, tipo, de você saber que tem gente do outro lado, mas você não tá vendo ninguém, né? E tem a água também, então o pessoal pode ter pulado na água, nadado pro outro lado. Então, complicado. Aproveitar que não tá rolando muita coisa, vou contar uma curiosidade pra vocês. Algumas pessoas sabem disso na minha live, né? Mas eu já contei. Eu entrei no Warzone atrasado, né? Eu comecei a jogar uns 5 meses depois que lançou. E quando eu comecei a jogar, os vídeos que apareciam pra mim eram do Nine e do Tony, né? Aí eu comecei a assistir eles e falei, nossa, velho, é impressionante, assim. Tipo, eu sentia que eles estavam bem à frente na época de Todo Mundo, né? Em relação aos outros que eu via jogar e tal, obviamente de mim também. Só que eu já, naquela época, percebi que era uma gameplay que não era copiável, sacou? Até porque eles jogavam no mouse e teclado ou no controle. Eles jogam, né? No mouse e teclado ou no controle. E eu acho que naquela época, assim, muita gente tentou copiar a gameplay deles. E não era uma gameplay que você facilmente copia o estilo de jogo. Porque eles são hiper agressivos e são muito confiantes na gameplay, né? Individual deles, né? Na habilidade deles individual. Então, mas naquela época eu já percebi que não era uma gameplay tão simples de copiar. Principalmente por causa do input e da forma que eles jogam, né? Como eles abordam as situações. Eles dois são hiper agressivos e eles têm tomado as decisões muito rápidas durante as trocações, né? Tipo, micro, micro decisões, assim, muito ligeiras. Que são, que lá no início do Warzone 1 já eram muito bem apuradas, já. Por noção de jogo passada, né? De outros jogos, de outros Battle Royales. O Nino já jogou vários jogos aí profissionalmente. O Tony já tinha uma experiência do Fortnite absurda, eu já conhecia ele de lá. E aí, junto com a habilidade deles de mira, mecânica, tudo, né? Na época do Warzone 1, era um combo muito absurdo, assim, no início do jogo. Tanto que viraram referência por isso, né? Porque no início do jogo, a gameplay deles era muito diferenciada. Mas eles foram as minhas primeiras referências, assim, no jogo, né? Em questão de performance. Mas, como eu disse, demorou nem uma semana pra perceber que não dava pra copiar, assim, as coisas. Porque eu gosto muito de assistir o pessoal que é muito bom em algo pra aprender, né? Então, sempre faço isso, qualquer coisa que eu quero aprender. Inclusive, eu recomendo se fazer nisso. Se espelhar na gameplay dele, até copiar algumas coisas. É importante copiar. Quando eu falo copiar, rapaziada, é copiar algumas decisões que ele toma. Não tô falando de classe nem nada, é mais gameplay mesmo, sabe o que é? Estilo de gameplay. Isso que tá acontecendo com o Nino agora acontece muito direto. É ele saber que tem gente vindo nos dando gás, ele fica procurando e não acha ninguém. Demora muito tempo, a gente. Eu teria feito a mesma coisa que ele fez agora. Meu Deus. É, boa, 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 perfeito. Perfeito. É, reflexo insano, né? Acho que o ponto-chave da gameplay do Nino é esse reflexo absurdo dele junto com a Samira e essa tomada de decisão muito rápida que ele tem durante as trocações. É bonito de ver, mano. Até nesse jogo que não tem muita coisa acontecendo, eu acho bonito. Infelizmente, não é tão bonito como era o Nozono 1, né? Mas ainda tem sua magia pra mim. Meu Deus do céu. Olha os famosos gordons, né? Gordons Verdes. Muito esquisita essa trocação no geral, né? Tipo, um cara vindo dentro da água. Nossa, esses dois deitados do outro lado. É, o que ele fez é ele estar se protegendo, né? Ele estar se protegendo pra não ruxar muita gente nele. Ele não sabe quantos são. E ele tinha que passar a placa ainda. É interessante essa escolha dele de rota. Gostei. Perfeito. É, eu acho que era o ideal também o que ele fez. Na minha opinião, eu talvez não tivesse pensado nisso na hora, tá? É, talvez eu tivesse ruxado aqui agora. Até porque ele tem a vantagem da flash, né? Ele flechou os caras, ou stunou. Acho que flechou. Mas aqui é melhor essa jogada, tá? Primeiro porque ele vai surpreender o primeiro, que nem o que ele fez agora. Ele surpreendeu. Tomou um pouco de dano, mas surpreendeu o cara. E aqui, rapaziada, muito importante essa decisão dele aqui de ter voltado pro outro ambiente, né? Pro outro cômodo. Aqui ele dá um dano no cara, só que ele percebeu que era meio que 50-50, né? O que que é o 50-50? É tipo assim, pelo menos pela forma como ele jogou isso, e eu analisando aqui, vendo. É uma trocação que eu acho que é muito 50-50, assim. 50% de vezes o cara vai ganhar, 50% de vezes o Nino vai ganhar. Porque tá muito parecido à vida, a trocação tá muito frente a frente, ele não tá quebrando a tela do cara nem nada. Então ele dá um daninho no cara, tira a visão dele e volta pra surpreender ele e pega ele correndo, entendeu? Então, vantagem completa dele aqui quando ele faz isso. E lembrando que a pressão da jogada não tá no Nino, tá? A pressão da jogada tá no cara. Porque o Nino pode finalizar o amigo dele a qualquer momento, e certamente ele não quer que isso aconteça, não a ser que seja um traíra, né? Pela dupla que deixa ultimamente morrer. Então, ele aproveita dessa situação, que é muito importante você fazer isso jogando solo duo, ou solo trio, ou duo quarteto, enfim, qualquer situação que esteja sempre em desvantagem, você tem que usar o cara que tá deitado, que você deitou, como isca pra forçar o amigo dele a fazer alguma jogada que não seja a mais interessante, né? Perdão se eu falei um pouco rápido isso tudo, rapaziada, que às vezes eu raciocino um pouco rápido, aí eu vou falando muito, sem parar. Eu sou se ele nadaria pra cá, onde tá meu mouse, ó. Aqui, ó, pra esquerda, porque tem um prédio aqui que tá pra ele subir. Aqui ele vai ter que levantar no meio do lago, né? Do rio, tá vendo aqui? Aqui é uma situação que, tipo assim, beleza, ele pode voltar pra baixo e tal, mas ele não tem tanto fôlego, então se dois caras veem ele de cima de um prédio, ali da lateral, enfim, da bordinha, ele já tá numa situação um pouco mais delicada, né? É, aqui ele decidiu ir pro meio, né? Basicamente, do gás. Aqui é o fervo. O problema é de você ir pro fervo, né? Essa areia aí mais quente, né? Nossa! É que você tem que se preocupar com todos os lados, né? Ele tá se preocupando com baixo da ponte, o cara do outro lado, os caras atrás dele. É muita coisa, é muita coisa. Ele tá numa situação agora bem delicada, né? Porque a ponte é ruim pra ele atravessar, a água tem uns caras, e ele sabe que do outro lado tem outro cara pulando de paraquedas na direita dele. É, agora ele viu, ele viu. É, agora ele sabe que tem duas duplas na água. Aqui ele tá hesitando, né, bastante. Acho que porque tem umas kills aqui que supostamente vão ser fáceis, mas ele não tá conseguindo encontrar o ângulo, né? E entrar na água não é tão interessante. Que isso, velho? É, ele tem a máscara dourada, então ele não precisa se preocupar muito. Cadê o cara? Ah, foi pra água. Nossa, tem muita gente na água, velho. Cara, ele tá dando muita sorte que os caras do posto não terem olhando pra ele, velho. Muito curioso isso, inclusive. Tá, ele contra quatro agora e são três times. Dupla, solo, solo. É porque a qualquer momento, rapazada, enquanto ele tava trocando tiro com esses caras aqui, os caras do posto podiam ter botado a cara na ponte e matado ele, né? Tô pensando aqui qual que seria a jogada mais interessante, assim. Essa é uma delas, né? Porque, querendo ou não, ele ainda pode se proteger um pouco nessa esquina que ele tá agora, tá vendo? Mas ele ainda fica muito aberto pros outros. Talvez nadar pela esquerda, usar a máscara dourada e sair lá na frente ali, ó. E aí flanquear os caras do posto. Eu real não sei. Eu não sei qual que é mais interessante. É, aqui certamente pra mim é mais interessante ele subir no posto. Eu imagino que ele vai fazer isso. Perfeito, perfeito. Essa é a melhor. Essa é a melhor disparada agora. Ainda mais tendo a máscara dourada. Nossa, flickzinho gostoso. Ele contra um agora, hein? Ó, já sabe que o cara tá vindo de baixo. É, jogou a granada e o cara se espotou à toa. Se espotou e ele entregou a posição, né? Nossa, aqui o... Aqui ele tem a vantagem completa, ó. Ele sabe de onde o cara tá vindo. O cara não sabe exatamente onde ele tá. Era só ele ficar mirado de RPK o MP5 aí nessa esquina agora. Não precisa nem jogar isso. Aqui ele foi pra uma trocação mais direta, né? E ainda tinha outro cara. Eu achei que era um V1, mas ele tinha outro. E outra. Aqui, rapaziada, por que é muito importante ele ter subido aqui no telhado do posto? Ele conta quatro, beleza? Ele tem um timing bom aqui pra subir. Tem muita cobertura. Tem muita coisa que protege ele pra ele subir essa escada. Dificilmente alguém vai ter visão. E aqui, rapaziada, ele tendo a máscara dourada, ele tem uma vantagem de posicionamento. Ele tá no high ground, né? Ele tá no terreno elevado. Isso é sempre uma vantagem, porque ele pode botar a cara a hora que ele quiser. Ele fica tranquilão. Ele tem uma visão muito boa do terreno. E ele também tem a máscara dourada, que permite ele ficar um tempinho dentro do gás e deixar o pessoal ir passando por ele. Ele vai pegando todo mundo de costas, correndo do gás, né? Então, essa é uma posição de muita vantagem. No final de partida, isso aqui, o que mais ganha partida é você pegar uma posição em que você tenha múltiplas opções e você tem uma visão ampla do final da partida. E você consegue escolher a jogada que você faz. Você consegue punir os caras rotacionando, né? Por dentro do gás, por fora, enfim. Você escolhe a jogada que você quer. Mas é isso, rapaziada. Agora eu entendi, pô. Agora eu entendi. Eu não tinha entendido isso até agora. Mas é que eu achei que esse cara que ele deitou aqui, ó. Tô com o mouse e esse aqui eram amigos. Mas não. Esse cara da água tá sozinho, tá vendo? Aí ele finaliza o cara da água, já morre direto. E aí o cara que ele mata aqui agora era amigo do cara que ele deitou no muro. É isso. Eu tava confuso com isso, mas agora faz sentido. Eu não sei se ele percebeu isso na hora, né? Talvez ele tenha percebido. Mas é isso. Pô, gameplay bonita, mano. Mas eu ainda acho que ele tá jogando de sacanagem. Tipo assim, não tipo assim... Ah, jogando... Pô, desse ele tá tipo só... Não tá pensando muito no que tá fazendo. Tá só indo. Um pouco, assim. Eu peguei essa vibe. É um gameplay bem impressionante. A parte que mais me impressionou a gameplay dele é a mira. O reflexo, como eu disse. Essa tomada de decisão muito rápida que ele tem. Nessas trocações de curta distância, principalmente. É bem interessante de ver. E também sinto saudade também de ver isso aqui no Warzone 1, mano. Tô pensando em pegar um gameplay dele, do Tony. Gameplays antigas e reagir, né? Até analisar também. Porque tem várias coisas que servem pro Warzone 2. Mas pegar gameplays antigas, analisar pra vocês e reagir. Do Warzone 1, do Nino e do Tony. Me digam aí o que vocês acham nos comentários. E é isso, rapaziada. Vou tentar trazer bastante conteúdo aí, analisando a gameplay da rapaziada. Então, vamos me mandando nomes aí. E me digam aí o que vocês acham dessas gameplays antigas, né? Deles dois, principalmente. E é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. É nóis. Tchau. Tchau. Tchau.